Hoje tô aqui, tenho o privilégio de passar essa mensagem pra vocês Depois de meio século posso falar, já trompei várias famílias de todos os lugares 500 anos de Brasil e nada mudou, tá mudado, vários passando informação distorcida 500 anos de Brasil e nada mudou, tá mudado, vários passando informação distorcida 500 anos de Brasil e nada mudou, 500 anos de Brasil e nada mudou Um dia, um dia da pele morena, teve que sair da tribo pra morão e uma caverna Sei que na real nada mudou, zona norte americano, tudo nosso é o setor A minha realidade, minha criatividade, aprendi na natureza ter respeito e bondade A pureza vem do peso, a realidade, sua beleza, sua uniqueza Eu quero explodir, eu quero alcançar, porque a vida é uma só, meter marcha e trampar Eu quero explodir, eu quero alcançar, porque a vida é uma só, porque a vida é uma só Hoje tô aqui e tenho o privilégio de passar essa mensagem pra vocês Depois de meio século posso falar, já trompei várias famílias de todos os lugares 500 anos de Brasil e nada mudou, tá mudado, vários passando informação distorcida Esse é o Lil Beat, Marrento igual Neymar, Bilho dos Galvez Tchau, 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 tchau tchau, 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 Obrigado.